Você sabia que é possível adicionar múltiplos preenchimentos e traçados em formas vetoriais no Affinity Designer? Se não sabia, aprenderá como fazer agora. Vamos lá? Primeiro, vou adicionar um retângulo com as bordas arredondadas para no serviço de cobaia e colocá-lo no centro da prancheta. Como você pode perceber, ele possui um preenchimento cinza e não tem traçado. Agora vou ao Estúdio Aparência. Caso ele não esteja aparecendo para você, vá ao menu Exibir, Estúdio e selecione Aparência. Feito isso, vá até a aba e verá exatamente o que já aparecia no Estúdio Cor. A forma possui um preenchimento cinza e não tem traçado. Vou dar dois cliques no preenchimento e escolher uma cor qualquer. Pode ser essa. Acho que vai ficar legal com os próximos preenchimentos. Aqui, nessa parte de baixo, percebeu os dois botões? Adicionar traçado e adicionar preenchimento? É aqui que a mágica começará a acontecer. Veja só. Vou adicionar um novo preenchimento, selecioná-lo e criar um degradê com a ferramenta de degradês. Vou também mudar essa cor aqui para preto, porque quero deixar o efeito mais forte para que você perceba a diferença. Agora temos dois preenchimentos, essa cor sólida e o degradê. Só que apenas o degradê está aparecendo, não é mesmo? Mas olha o que acontece se eu clicar nesse texto que está escrito normal. Uma lista de modos de mesclagem se expande e é isso que torna essa técnica tão poderosa, pois é como se estivéssemos trabalhando com camadas, só que nesse caso usando somente uma forma. Vou mudar para o modo de sobreposição. Só lembrando que todos esses aqui deixam o 50% cinza transparente. O que for acima de 50% cinza fica claro e o que for abaixo fica escuro. Bem interessante o efeito que já conseguimos, né? Mas tem mais. Vou adicionar um terceiro preenchimento. Lembrando que você pode adicionar quantos quiser. Esse terceiro será um ruído. Sabe como adicionar um ruído? Para conseguir, vá até essa parte aqui onde está escrito opacidade e clique com o botão esquerdo uma vez. O slider ruído aparece e você pode ajustar o valor para o quanto desejar. Vou colocar no máximo só para facilitar a visualização do efeito. Viu que a cor está em 50% cinza, né? Justamente por isso, vou em sobreposição, para que ela suma e só o ruído fique aparente. Você também pode deixar em luz suave, para que não fique tão forte. Muito bacana, né? Você até poderia conseguir isso nos efeitos, no ícone lá, FX. Mas com esse nível de personalização, eu prefiro por aqui. Até porque agora vou adicionar vários traçados. E isso não seria possível e tão fácil com o FX. Começando por esse, vou colocar uma espessura e a cor aparecerá automaticamente como preta. Seleciono aqui para alinhar o traçado à parte interna da forma. O modo de mesclagem será o sobreposição. E olha só que efeito bacana. Mas não para por aí. Vamos adicionar outro preenchimento. Agora com o tracejado. Vou colocar outra cor. E ir alinhando ao centro da borda. Assim, o tracejado ficará metade para dentro e metade para fora da forma. Só para variar, vou adicionar um terceiro traçado. Dessa vez com alinhamento para fora da forma. Para fecharmos a dica. Mas saiba que você pode variar ainda mais e deve experimentar com essa técnica. Sabe o que é mais legal dá para fazer? Você pode mudar a ordem dos traçados e preenchimentos como se fossem camadas. É muito poder para a criatividade, né? Para fechar, olha só como é simples copiar esse efeito para outras formas. Basta que copie lá com o CTRL C ou CMD C. Ou vá no menu editar, copiar. Selecione a outra forma. Vou criar um aqui rapidinho. E colar somente o estilo. Usando o menu editar, colar estilo. Ou apertar, shift, ctrl ou cmd, v. Você pode também converter as formas em curvas. E mesmo assim a aparência continua aplicada. Você pode também alterar todos os parâmetros. E assim ganha um sistema versátil de personalização. Dicas assim só aqui no canal, hein? Então curta, compartilhe e se inscreva para mais. Um forte abraço. Até a próxima e tchau.